Olá, Zuzamen! Oi, gente! Desculpa eu estar nesse ambiente aqui, ó. Dá pra ver ali em cima uns jogos, brinquedinhos do meu filho, bolsa do lado de cá. É uma estante aqui com computador e tudo. Mas é o único lugar que eu consigo é que o eco da minha voz não se expande, né, muito pelo ambiente. Porque realmente eu tô vendo que tá tendo um problema aí com o áudio. E eu acho que é o meu telefone, tá? Ele não tá... realmente não tá muito bom. Mas eu comprei já um microfone, vou tentando mudar aí o... ter mais volume nos vídeos, melhorar pra vocês, tá bom? Até eu poder comprar uma câmera, até um celular melhor. Então, qual é o objetivo desse vídeo? Vou tentar fazê-lo o mais curto possível, porque eu quero, nesse vídeo, mostrar pra vocês só o sorteio. Eu tô aqui de novo com aquele vidrinho, ó, lembra? Com os nomes, tá vendo que tem mais nome aqui, né, gente? O que que acontece? Lá no canal do YouTube, eu fui lá no meu canal, eu procurei as pessoas inscritas no canal, mas no YouTube não aparece. Só aparece aqueles que participaram do primeiro sorteio. Eu acho que são umas 15 pessoas, no máximo. Até quando eu tinha uns 100 inscritos, mais de 100 inscritos. Então, não aparece mais. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se é alguma coisa do YouTube, não sei. Ou se as pessoas, vocês que estão inscritos, vocês que estão chegando, eu não tô conseguindo ver. Eu não sei se aí vocês colocaram no modo de... a privacidade que não seja público. Então, eu não consigo ver quem está inscrito. Então, dificulta um pouco pra participar também, pra ganhar uns chocolates, né? Eu mostrei aí os chocolates que eu já comecei a comprar, que eu quero mandar pra vocês. Então, eu peço que nesse vídeo, por favor, nesse vídeo, só nesse vídeo, sobre os sorteios, escreve pra mim quem já se inscreveu. Fabiana, eu me inscrevi, tô inscrito. Alguma coisa relacionada a isso? Pra eu poder colar o nome de vocês aqui também e colocar o papelzinho. Então, eu fui lá no canal do YouTube, como não tem um nome diferente, não tem nada pra mim colocar aqui, eu olhei através dos comentários que vocês estão colocando em todos os vídeos. Por enquanto, eu tenho poucos vídeos, então não ficou tão difícil, não. Então, eu olhava o nome, eu copiava, coloquei lá. Então, eu vou dar só um exemplo pra vocês. Todos os nomes, eu digitei e recortei, coloquei em papeizinhos e fechei os papeizinhos. Então, todos esses papéis aqui têm os nomes. Eu acho que aproximadamente eu consegui ir mais de 200. Mas eu quero mais, já que o canal tá crescendo aí, gente, por favor, coloquem lá. Ou então, a gente vai ter que fazer alguma coisa que seja mais fácil pra gente sortear. Se vocês tiveram ideia, coloquem pra mim fazer um sorteio através do Instagram, talvez é mais fácil. Quem quiser entrar aí no meu Instagram, tá aí, ó, aqui. Tá bom? Me adiciona lá, tá público, não tá fechado o meu Instagram, qualquer pessoa pode adicionar lá e fica mais fácil pra mim. Antes de eu sortear, eu quero mandar um beijo pra algumas amiguinhas aí que se inscreveram. A Conceição Bezerra me pediu um beijo. Beijo, muito obrigada. Obrigada por estar sempre nos comentários, sempre presente também, assistindo todos os vídeos. Muito obrigada. Também pra uma outra amiguinha aqui do canal, de tudo um pouco. Mandou, pediu um beijo pra filha dela. Um beijo pra você, filha da de tudo um pouco. A mamãe não passou o seu nome. Mas, é só uma coisa, eu tô lendo todos os comentários, todos. E respondendo sempre que possível. E cada comentário que tem lá o meu coraçãozinho, é porque eu li, eu respondi, e eu já escrevi o seu nome, já tá concorrendo aqui aos chocolates, tá bom? Se não for agora, vai uma próxima vez, que eu vou estar sempre, sempre fazendo esses sorteios de chocolates pra vocês. Então, vamos lá. Agora, eu vou lá sortear o chocolate. Continua comigo aí. Então, vamos começar a sortear. Eu vou misturar aqui vocês, já vou mostrar o papelzinho pra vocês, tá bom? Uma coisa, eu tava esquecendo. Logo que eu comecei com o canal, tinha 50, menos de 50. Aí, eu avisei meus amigos no Facebook, no Instagram. Se eu alcançasse 50 inscritos, eu sorteava o chocolate. Mais 50, 100, a cada 100, eu sorteava sempre o chocolate. Mas, em uma semana pra cá, aumentou bastante. Foi muito, muita gente que tá agora acessando os vídeos, estão se inscrevendo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração. Todos vocês já estão, vão participar aqui. Eu vou colocando mais e mais aqui, tá? Vocês vão participar também. Então, eu acho que mais do que é justo, mais do que é minha obrigação, não é sortear agora que tem muitos, sortear apenas um? Não, não vou fazer isso. Hoje, eu vou sortear cinco. Então, cada vez que eu for sortear os chocolates, eu vou sortear sempre cinco, tá bom? Porque já tem muita gente. Não posso fazer mais porque chocolate, pra mim, aqui, não é caro. No Brasil, eles são caros, né? Os chocolates suíços. Mas, pra mim, não é caro. O que fica caro é a despesa do correio. Realmente, o correio é muito, muito caro, tá? E, bora lá. Vamos parar de enrolação. Vou parar de falar pra não atrapalhar o áudio aqui. Vamos lá? Peguei o primeiro. A Maria do Socorro. Maria do Socorro, vou mandar chocolates suíços pra você. Não é só uma barra, não, viu? São muitos. Pra você dividir com a sua família, tá bom? Por favor, entra em contato comigo. Passa seu endereço que eu vou te mandar. Mais um. A Graziella Torres. Graziella, chocolate pra você também, viu, minha amiguinha? Muito obrigada por se inscrever e seja bem-vinda. Joselizia Melo. Chocolate pra você também, tá? Obrigada. Nós já temos quatro. Quatro. Cinco. Vai pra Natália Monção. Chocolate pra você também, tá bom? Eu vou fazer mais um. É o último, é o último. Vamos lá. Tá? Sai. E é de um dos primeiros que entraram aqui na minha... Muito obrigada. Um dos primeiros inscritos. Dos primeiros. Delma Maria Arruda. Delma Maria Arruda. Pode ver que tá escrito à mão, né? Delma, vai chocolate suíço pra você também. Então você, se você também quer ganhar chocolate, além de ver os vídeos, né, eu quero mostrar mais vídeos da Suíça. Lugares lindos, gente. Tô preparando um vídeo aí de Berne, que é a capital que eu fui essa semana. E eu quero mostrar pra vocês. Eu vou melhorando os vídeos aos poucos, o som também dos vídeos aos poucos, mas eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Suíça não tem só móveis bons no lixo, não. Tem muita coisa pra gente ver aí. Então, muito obrigada. Obrigada pelos comentários também. Até os negativos. Muito obrigada que me fez acordar, faz a gente aprender mais, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Eu vou entrar em contato com vocês aqui através de mensagens, mas por favor, esses que eu sorteei agora, por favor, entrem em contato comigo. Pode ser no Instagram ou Facebook pra mandar o endereço pra eu poder enviar os chocolates pra vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.